E aí pessoal, beleza? Bom, estou aqui para mais uma dica de Django e lembrando que todos os links estão em github.com.rg3915.dicasdjango e desta vez eu quero falar sobre Book Create e Django Auto Slug. Eu vou falar sobre os dois ao mesmo tempo. Bom, e o que é um slug? Se você olhar aqui na documentação do Python Slugify, eu posso instalar o Python Slugify. Então aqui eu já tenho uma virtualenv ativada. Então eu faço pip install python-slugify. E depois que eu fizer isso e entrar em Python, eu posso fazer isso daqui. Aqui, ó. From Slugify, import Slugify. E aí se eu fizer um texto, por exemplo, dicas de Django, quando eu fizer Slugify no text, ele escreve dessa forma, ou seja, tudo com minúsculo e com tracinho. Então, por exemplo, se eu tiver uma URL, às vezes pode querer fazer uma URL, por exemplo, example.com.br E aí aqui eu vou colocar uma fstring, onde dentro dela eu coloco o Slugify e vou colocar o texto aqui. Então se eu fizer aqui a URL, ó lá, ele retorna example.com.br dicas de Django no formato de Slug. Então isso é que é Slug. Então vamos considerar aqui no nosso arquivo models.py, a gente tem aqui importar from autoslug import autoslug field. Class article, vamos criar um model chamado article, models.model, com título do tipo charfield, vamos chamá-lo de título. E o max length 200, eu chamei de title, né? E vou criar também o subtitle, que vai ser o subtítulo, com tamanho 200 também. Vamos criar um slug, que é o autoslug field, populate from, populando pelo title. E vamos aproveitar e colocar uma categoria também, que vai ser uma foreign key, para uma tabela chamada category. onde a gente coloca um related name, categories, um verbals name, categoria. E o ondelete, eu vou definir igual a models.set null, porque aí ele pode ser vazio. Então null igual a true e blank igual a true também. Daí depois eu vou colocar também uma data de publicação, published date, né? Que é um campo do tipo date, time, field. E aí eu vou chamar de criado em, poderia ser publicar data de publicação também. Auto now add igual a true, ou seja, ele atualiza para agora. Ou melhor, na hora de criar. E o auto now igual a false. Daí a gente coloca o class meta. Então fica aí a dica de como fazer uma ordenação, ordering title. Repare naquela vírgula ali, que é importante. Verbals name, artigo. E o verbals name, plural, artigos. Vamos definir também um dunder.str. Que será o return self.title. Vamos criar também a tabela category. Aqui o class é minúsculo, tá? O class na frente ali é minúsculo. Category. Vou copiar o title aqui de cima. Copiar o title aqui. Só que eu vou colocar max length 50 e unique igual a true. E vou copiar também o class meta. E aqui no verbals name eu vou definir o categoria. E verbals name, plural, categorias. E um dunder.str, que vai ser exatamente igual ao de cima. Agora, como a gente está falando do Django autoslug, eu tenho que fazer pip install Django autoslug. E depois que eu vou dar o shell plus, eu tenho que fazer categories. Daí eu vou criar uma lista de categorias. Eu tenho três categorias. Então eu vou criar uma lista vazia auxiliar e fazer for category em categories. E vou criar um objeto que é category, que é o model, onde o title é igual a category, que é o item que está sendo iterado. E fazer um append na lista aux. E aí eu faço book create. Então está aqui o book create de como inserir todos os dados de uma vez. Dei um probleminha ali na categoria. Então eu faço python manage.py. Make migrations, porque eu tinha esquecido de fazer isso antes. E o manage.py migrate. Pronto, agora eu vou rodar o shell plus de novo. Copiar as categorias. E rodar de novo com o book create. Pronto, agora considere que essa daqui, esse daqui é a nossa lista. Que eu tenho um dicionário com chave valor. Title, subtitle e category. Deu certo. Aqui eu vou criar uma lista de títulos. Então primeiro eu vou pegar, filtrar pela categoria. Para ver se ela existe title, category. Está na minha lista. E aqui article. O article vai ser um dicionário com title igual a title, que é a chave title. E subtitle igual a title, que é a chave subtitle. Daí eu faço if category. Se tiver a categoria, então object igual a article, category, igual a category e asterisco, asterisco, article. Caso contrário, eu pego no objeto, pego só o asterisco, asterisco, article. Com isso eu faço um append na minha lista auxiliar dos objetos e faço article.objects.book.create. E com isso todos os nossos dados foram inseridos no banco. Então ficou aqui a dica do Book Create e do Auto Slug Field, como eu tinha comentado antes. Então é isso aí pessoal, mais uma dica de Django e até a próxima.